A gente lamenta essa questão amazônica, senhor presidente, porém um site da NASA, órgão isento, não é nosso, coloca que na região amazônica os incêndios são raros na maior parte do ano, porque o clima é úmido, impede que eles comecem a se espalhar. No entanto, em julho, agosto, setembro, realmente aumenta devido à estação da seca. Colocado aqui, importante que se diga, é menor do que a média dos últimos 15 anos. Então, esse assunto não começou ontem, hoje, no governo Bolsonaro, estão colocando aqui. Então, isso é importante, aqui são dados da NASA. Depois, se nós prestarmos atenção, diz que o Brasil é o campeão da proteção ambiental. Então, um texto, o Brasil é o que mais protege ambientalmente o seu território, último relatório da ONU sobre áreas protegidas do planeta. Nós estamos vendo aqui a Alemanha criticar, Macron da França criticar, Noruega criticar, outros países criticarem. Agora vejam, a cobertura mais ampla alcançada em nível regional para a América Latina e o Caribe, onde 4,85 milhões de quilômetros quadrados, 24% de terra estão protegidos. Metade, 2,47 milhões dessa região fica no Brasil. Eu sou engenheiro agrônomo, senadora Soraya, sou produtor rural. Os Estados Unidos, país maior que o nosso, nós temos 851 milhões de hectares. Eles têm 983 milhões de hectares. Nós usamos com agricultura e com pecuária apenas 30% da nossa área, 30%. E temos 66% protegida. 66. Os Estados Unidos da América do Norte, a maior nação desse planeta, economicamente, usa 74% do seu território com agricultura, pecuária, florestas e fruticultura. Florestas plantadas. Protege apenas 19% do seu território. Nós protegemos 66%. Por que não se fala isso? Isso é positivo para o Brasil. Ninguém fala nisso. Nas emissões, a China emite 27,2% do gás carbônico do planeta. 27%. Os Estados Unidos, 14%. O Brasil, apenas 1%. Ninguém fala disso. Agora, parece que nós somos os devastadores do planeta. É nós, Brasil. Por favor. Acho que a Rede Globo e outros órgãos de comunicação vão botar a mão na consciência e falar disso que está acontecendo. Isso é realidade. Se nós pegarmos agora a Europa, que está nos criticando, a Dinamarca planta só com agricultura 76,8% do seu território. A Ucrânia, 74% só com agricultura. Aqui não tem pastagem. Aqui não tem florestas plantadas. Usam quase todo o seu território. A Holanda, 66%, o Reino Unido, 63,9%, a Espanha, 63,7%, a Índia, 60%, a Alemanha, 57%, a França, 58%. Nós usamos apenas 30%, 30%, 30%. Preste atenção nisso. Ninguém fala da Alemanha, ninguém fala de nenhum desses países. Ninguém fala dos Estados Unidos, da China, não. Fala do Brasil. Como se nós fôssemos a bola da vez. Por quê? O governo Bolsonaro, a ministra Tereza Cristina, o ministro Ricardo Salles, nós estamos enfrentando essas ONGs. Estão sendo desmamadas. Mais de 2 bilhões de dólares foram colocados para preservar a Amazônia. Eu sou agrônomo, senadora Soraya. Se nós utilizássemos aquela área para plantar, não vou dizer que vá plantar. Aquilo renderia, senador Jorginho Mello, o Brasil arrecadaria por ano 70, 80 bilhões de dólares com plantio daquelas áreas. Eu não quero plantar, não vou devastar. Isso é o que vale. Agora querem me dar 2 bilhões de dólares. Para quê? Para preservar? Não. Eles querem usar de graça. Nós temos que preservar para o mundo usar. Aquilo é nosso. Nós somos brasileiros. O mundo tem que botar a mão na consciência e não dar uns trocos para preservar. Nos ajude. Aquilo é um patrimônio do Brasil. E não podemos admitir que a França, que a Holanda, que a Alemanha, quem quer que seja, venha nos criticar. São as riquezas minerais que tem no solo da Amazônia. Tem petróleo, tem água doce, tem floresta, tem tudo. Não querem pagar absolutamente nada. Nada. E os trouxas aqui que são donos, nós brasileiros, temos que ficar de braços cruzados esperando que o mundo venha nos criticar. Obrigado, Sr. Presidente.